Zonação, tipos de zonação. Temos aqui no cruzamento dos fios um cristal retangular, incolor a levemente acinzentado, de relevo médio, trata-se de um cristal de piroxênio, de algita, e para ver a zonação temos que cruzar os nicóis. Ao cruzar os nicóis, podemos perceber aqui uma feição bem característica, que é a zonação em ampulheta, em inglês, orglass. Então, zonação em ampulheta, que é característica, uma característica da algita. Ela pode apresentar esse tipo de zonação. Então, nesta posição de extinção, não percebemos a zonação, mas, nas posições de iluminação máxima, podemos perceber claramente essa zonação em ampulheta. A zonação está muito bem desenvolvida. Não é frequente encontrar cristais tão bem desenvolvidos. Normalmente, as algitas estão em rochas vulcânicas, formando cristais anédricos, pequenos. Então, este grão aqui está excepcionalmente bem desenvolvido, um grão euédrico, com zonação em ampulheta bem desenvolvida.